prepara os meu deus mar e verdão desce dessa bicicleta cheguei essa bicicleta tem dono tá vou descer ó calma ó calma seu caindo ao vivo é verdade não você vai me derrubar esse amigo não confio olha aí olha mais verdade vamos israel na três estamos na três você nem falou hoje da luz de leite para de buzina vai acabar bateria o menino vai conseguir embora pra casa da bolsa vai deixar só o negócio tá bom agora é agora isso câmera 2 prepara acionando os nossos computadores pouco gasolina o que a moto a moto a bicicleta não não você lenha não energia elétrica não computador não energia elétrica coloca aí a bicicleta é o dinheiro diretor qual o primeiro diretor 500 500 né não pera calma eu acho que a gente deveria sortear os 500 reais eu também depois de fazer a bicicleta pode ser também tô ouvindo o senhor falar aqui comigo telepatia pelo cortex mil era não a gente espera 17 daqui a pouco começa a reprise a bicicleta primeiro vamos 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 de bike elétrica atenção processando os dados de todas as pessoas que participaram compraram nas empresas parceiras preencheram pelo qr code cruzaram a lendo o daniel rodrigues da costa ele é do interlagos e comprou na migas marmitaria migas você é migas um abraço daniel se você conhece o daniel já pede para ele ligar aqui para nós pode ser por favor vamos entrar em contato com ele direção vamos né daqui a pouco vamos sortear os 500 reais 500 reais né marmi tá vamos lá tá de 500 reais vamos agora para os 500 reais você que conhece o daniel em avisa ele computador para processar a gente comprou um pensa pediu uma marmita lá na migas e ganhou uma bike elétrica migas marmitaria em migas marmitaria muito bem então se você conhece daniel já avisa aí o daniel rodrigues costa ele mora lá no interlagos e fala daniel você acabou de ganhar se você não tiver assistindo se faz assim daniel por acaso você já comprou lá na amiga se ele não tiver assistindo vamos confiscar o prêmio não não pode não diretor desculpa brincadeira ô daniel daniel bora meu irmão quem tiver assistindo agora 500 reais então agora vamos lá na minha 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 Obrigado.